Olá a todos! Vocês estão prontos para transformar sua loja de roupas em um lugar vibrante que atrai clientes como abelhas ao mel? Se sim, estão no lugar certo. Estou aqui para compartilhar 20 ideias criativas que não só irão renovar o seu espaço, mas também melhorar a experiência de compra dos seus clientes. Então, vamos mergulhar de cabeça. Primeiro, vamos falar sobre a entrada. A entrada da sua loja é a primeira impressão que os clientes têm, então faça valer a pena. Pense em cores ousadas e vitrines dinâmicas que mostram seus melhores looks. Moda é sobre expressão e sua entrada deve gritar estilo. Ao entrar na loja, a organização é fundamental. Considere usar sessões temáticas como casual chique, elegante para o trabalho ou noite de gala. Isso não só facilita a navegação dos clientes, mas também os ajuda a visualizar onde podem usar suas roupas. Use uma sinalização que combine com a vibe da sua loja, seja uma fonte vintage ou letras modernas e elegantes. Agora, vamos apimentar suas técnicas de exposição. Manequins são ótimos, mas por que não dar um passo adiante? Crie cenários que representem situações da vida real. Um cantinho do café com manequins vestidos com trajes de brunch de domingo ou uma simulação de reunião de negócios para sua sessão de roupas formais pode fazer maravilhas. É tudo sobre criar uma história em torno de suas roupas. A iluminação é crucial. Ela define o clima e destaca seus produtos. Luzes suaves e quentes podem fazer sua loja parecer aconchegante e convidativa, enquanto holofotes em peças-chave chamam a atenção e criam pontos focais. Não se esqueça dos provadores. Eles devem ser mais do que apenas um lugar para experimentar roupas. Eles devem ser uma experiência. Adicione assentos confortáveis, iluminação favorável e até alguns adereços como chapéus ou bolsas para ajudar os clientes a completar seus looks. Para um toque tecnológico, considere introduzir um quiosque com catálogo digital onde os clientes podem navegar por suas coleções e ver o que está em estoque sem precisar vasculhar as araras. É eficiente e dá à sua loja um toque moderno. Por fim, lembre-se da área do caixa. É a última parada antes de seus clientes saírem, então torne-a memorável. Um balcão lindamente projetado, talvez com alguns elementos artísticos ou texturas interessantes, deixará uma impressão duradoura. Estas são apenas algumas ideias para você começar, mas o céu é o limite quando se trata de criatividade. Transforme sua loja de roupas em um lugar onde os clientes não apenas compram, mas desfrutam de uma experiência. Obrigado por assistir e não se esqueça de apertar o botão de inscrição para mais dicas e truques. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!